Assim, ela chegou na roda de samba Assim, ela chegou na roda de samba Como quem não quer nada Como quem não quer nada Como quem não quer nada E sambou, sambou, sambou Assim, ela chegou na roda de samba Assim, ela chegou na roda de samba Todo mundo aplaudiu Ela samba Ela samba Samba bonita, morena Samba bonita, safada Samba bonita, morena Samba bonita Gata assanhada Samba bonita, morena Samba bonita, safada Samba bonita, morena Gata assanhada O povo aplaudiu O povo aplaudiu O povo aplaudiu O povo aplaudiu Gata bonita Gata safada Gata bonita gata sanhada, gata bonita, gata safada, gata bonita, gata sanhada, assim, ela chegou. Na roda de samba, na roda de samba, na roda de samba, na roda de samba. Asi ela chegou.